Vamos falar um pouco de ciência por trás das técnicas de aumento peniano. Vamos falar do que está sendo produzido aqui no Brasil para corroborar, para dar mais validade ao que a gente já faz na prática, no dia a dia, as técnicas que revolucionaram a forma como a medicina, a plástica, a dermato e a urologia têm tratado de melhorar a autoestima do homem, o que a gente chama de estética íntima, e que a dermato e a gineco já faz há muito tempo com a estética íntima feminina, uma série de pequenos procedimentos que causam grande melhora na autoestima da mulher, e a gente vai conversar mais uma vez com o Dr. Alex Meller, ele é professor, ele é assistente na disciplina de urologia na Escola Polícia de Medicina, onde nós nos formamos há mais de 25 anos atrás. Ele tem acompanhado um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos lá dentro, mostrando as técnicas diferentes e os resultados, e é isso que ele vai compartilhar com a gente agora. Alex, fala um pouquinho do que você viu, os resultados, a satisfação, vamos falar de estatísticas para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras quando procurarem esse tipo de procedimento. Perfeito, Claudio. Essa pergunta é muito importante, porque na verdade o atendimento desse tipo de paciente, ele é multidisciplinar, a gente não faz apenas um atendimento estético. Então quando você atende um paciente como esse, qual é o protocolo que a gente usa lá na Escola Polícia? Você vai ser atendido. Primeiramente, você vai ser avaliado por um médico, vão ser solicitados exames para ver se sua parte hormonal está ok, se você tem algum outro problema de saúde. Além disso, você vai ser avaliado por um psicólogo, porque muitas dessas, a gente chama de disfunções de imagem corporal, a gente precisa identificar se elas existem ou não, porque você pode simplesmente achar que seu pênis é pequeno ou fino, ou você pode simplesmente imaginar que ele é pequeno ou fino. Na verdade, você, quando imagina você no exame físico, percebe que o seu pênis é normal e isso tem que ser bem explicado ao paciente, até para você não ter frustrações com o resultado depois que você faz o tratamento. Então a ideia sempre é um tratamento e uma abordagem multidisciplinar. Então esse paciente é avaliado pelo médico, é avaliado do ponto de vista de exames laboratoriais, na sequência é avaliado pelo psicólogo para entender se há alguma, a gente chama de disforia, se existe alguma percepção inadequada da imagem corpórea. Passado essas etapas, o paciente vai ser realmente indicado para o tratamento e no caso a gente vai escolher qual vai ser. Eu vou falar hoje um pouco do engrossamento peniano, que é o que a gente tem feito um protocolo. Então como se faz? Você vai primeiro fazer imagem desse pênis, do tamanho do pênis, então a gente estica o pênis e tira fotos, que serão consideradas as fotos pré-tratamento. Além disso, a gente faz medidas tanto da haste peniana, isto é o comprimento do pênis, como também do diâmetro, isso para a gente ter o valor basal, que vai ser registrado no protocolo. A seguir é feito o tratamento na técnica que a Escola Paulista está padronizando como uma das formas para você fazer a injeção desses substâncias, como o ácido larônico que a gente tem usado e falou, já em alguns vídeos anteriores. E na sequência a gente faz fotos desse pós-operatório imediato e também faz medidas do pós-operatório imediato. Após duas semanas... Você já vê na hora então a resposta, né? É igual o preenche o entre-rosso. Exatamente. Você faz e na hora você já percebe uma substancial diferente. Exatamente. O paciente mesmo muitas vezes comenta que já percebeu uma melhora, né? Após esse período, normalmente depois de duas semanas, lógico que tem algumas orientações que a gente dá ao paciente, o paciente retorna para ser avaliado novamente, fazer novamente as medidas e avaliar a sua satisfação. É interessante comentar que nós fizemos um questionário de avaliação de satisfação, um questionário padronizado na literatura, e a nossa nota de satisfação é altíssima. Esse questionário é um score de 0 a 10, e a nossa nota foi 8,6 de satisfação do paciente. Então, quer dizer, realmente o tratamento se mostrou altamente agradável, altamente eficaz para atender a demanda, né? Atender o que o paciente gostaria de receber. Veja que importante esse dado que ele traz. Mesmo com uma técnica muito avançada, com um produto que hoje é o padrão ouro, que é um ácido hialurônico muito fluido e que foi desenvolvido lá fora e já é utilizado na Europa e principalmente na Ásia há muito tempo, e ganhou alguns prêmios pela qualidade da fluidez dele para esse tipo de abordagem, ainda assim o índice de satisfação não é 100%. Nada na medicina é 100%. A gente aprendeu na faculdade, eu sempre digo aqui, na medicina e no amor, nunca diga nunca e nunca diga sempre. Então, é assim que a medicina vai progredindo. Você deve imaginar quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento, inclusive esse, que não é um procedimento barato, porque a gente usa um produto que é caro, é um volume grande de substância que é colocado, ele é muito seguro, mas ele não é barato. A sua expectativa tem que ser muito bem discutida com o seu médico. Ele vai dizer para você mais ou menos o que você deve esperar de resposta e não imagine resultados que são desproporcionais à realidade. O que você vai perceber é que há sim um aspecto de aumento, de alongamento, de engrossamento. Tanto você vestido com uma sunga ou no banheiro, a gente vai abordar em outros vídeos o que é o pênis que a gente chama de shower, o que se expõe mais, e o grower, aquele que ele é mais encolhidinho, mas que ele cresce bastante e ele acaba se expondo, e ambos têm respostas, mas tem um que responde um pouquinho mais, não tem? Tem, tem. É interessante, porque esse comentário é importante, a gente entender que a gente vai aplicar a técnica e você vai ter resultados diferentes, porque a gente tem diferentes tipos de pênis, diferentes tipos de haste peniana, e eu acho que no próximo vídeo a gente vai abordar um pouquinho mais esses detalhes, vou falar um pouco sobre qual é o tamanho médio do pênis mundial, qual é o tamanho médio do pênis brasileiro, para a gente começar a ter um pouco mais de informação numérica, para que você entenda o que a gente vai esperar do tratamento, o que você vai ganhar com esse tratamento. Acho que é isso, a gente encerra esse vídeo que é breve, ele é breve, ele é informativo e esclarecedor, se você tiver alguma dúvida ou procurar um centro médico onde você pode fazer esse tipo de tratamento, você vai ver na descrição do vídeo um contato, você entra em contato aqui com a nossa clínica, tanto o doutor Alex, eu e alguns outros médicos, tanto dermatoplásticos ou urologistas vão poder te atender, a gente tem um centro de estética íntima, masculina e muito discreto para ajudar aqui em São Paulo. Até o próximo vídeo. Até.